Música Jurista se reconsidera indulto do ex-ministro de Finanças, Emília Pires, no Madalena Anjam, Lajusto. Decisão do Presidente da República que foi indulto do Emília Pires, no Madalena Anjam, sem preocupação pública. Também foi revogação do indulto do ex-ministro de Finanças, no Madalena Anjam, no Tribunal Condena o Crime e Participação Econômica, no Decreto Presidente da República nº 1.25 para o Reino Rua 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 Rua. Também o constitucionalista Alessandro Korterial considera decisão do Presidente da República que não é legal, não é bem ajustado. Isso é um problema muito, mas isso tem que simplificar, isso tem que ser um aspecto ruim. primeiro, o procedimento constitucional e, segundo, a questão da substância da lei. O procedimento constitucional, desde que a lei, o Presidente da República, Belé, rola a decisão com o nome do indulto, vai ser, incluindo o Senado, a doutora Madalena Anjam, a doutora Emília Pires. A substância da lei, a substância da lei, a substância da lei, a substância da lei, a presidência, a elaborada lei, e a substância da lei. A lei, a presidência da lei, a substância da lei, a lei, a substância da lei. O governo propõe para a TBLL comitação da pena. O governo propõe para a TBLL comitação da pena. O governo propõe para a TBLL comitação da pena. O governo propõe para a TBLL comitação da pena. O governo propõe para a TBLL comitação da pena. O governo propõe para a TBLL comitação da pena. O governo propõe para a TBLL comitação da pena. O governo propõe para a TBLL comitação da pena. O governo propõe para a TBLL comitação da pena. O governo propõe para a TBLL comitação da pena. O governo propõe para a TBLL comitação da pena. O governo propõe para a TBLL comitação da pena. O governo propõe para a TBLL comitação da pena. O governo propõe para a TBLL comitação da pena.